Ready for love Ready for love Ready for love 4 cameras 4 cameras 4 cameras 3 cameras 3 cameras Mais vigiado que o Big Brother Vou fazer uma filmagem do drone com você Velocidade controlada 60 por hora 761 já é Começa a pitar a advertência Eu graças a Deus não tomei nenhuma Graças a Deus aí sim Ô Thiago, vou subir o drone e vou fazer a filmagem sua Beleza Alô Sim galera Amigão meu aí ó Fez a compra de um boné De brinde vai ganhar uma filmagem E um adesivo E um adesivo É um adesivo É um adesivo É um adesivo E um ex-credido É um adesivo Eu vou dizer que você quer Cada vez que você me conhece Você sabe que eu vou ser lá Eu me amarei, eu vou dizer que você quer Exclusividade, que é exclusividade Eu me amarei, eu vou dizer que você quer Bom dia galera, tudo bom com vocês? Mais um dia, puxando cana comigo aqui Se liga o lugar que eu estou passando E adivinha quem está filmando lá de cima Olha Que cena bonita Hoje estamos aqui em Nupuranga Frente 8 Bora fazer um carregamento ali Aproveitar e fazer umas imagens legais E é isso aí galera Vamos acompanhando aí Tchau 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 É cada lugar que a gente passa, galera Lugar bonito, lugar perigoso, lugar feio, tudo quanto é tipo Mas isso aqui é uma aventura Um topzinho aqui para enfrentar O que que eu vou fazer? Não vou dar minha cara a tapa, bloquear tudo Bloqueia tudo, primeirinha Antes de chegar tarde do que não chegar e quebrar o caminhão E assim vai subindo Galera, cargueiro está enlonado Bora seguir viagem Os pneus estão batidos Vou ver se eu paro ali na barraquinha de pastel Vou comprar um pastel Fazendo um lanche na viagem Aqui, galera A gente está beirando a JBS Antiga Seara Ou é Seara ainda Não sei Do grupo JBS Processamento de carne de frango Dá um cheiro de frango aqui Steak Oh, droga Isso aí Vamos seguir no viagem Ah, que dó A barraquinha do pastel está fechada hoje Não ia comprar um pastel A entrada da empresa Próximo A barraquinha do pastel A barraquinha do pastel está fechada hoje Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 t Tem alguém chegando aqui na frente 15, aí galera, o lugar que passa o vazio é o mesmo que passa o carregado, então por isso que tem que ficar chamando o rádio, para ver se vai cruzar ou não no mesmo lugar. Para o vazio ficar esperando o lugar que dá para cruzar, e aqui a estrada é estreita, ali na frente, lugarzinho que é São José da Bela Vista, mais conhecido como a fazenda ali onde eu fui, Chaparral, fazenda Chaparral. E assim, a gente vai embora, com a proteção de Deus, nosso escudo, nosso escudo nos protegendo. Tardezinha, 3h49 da tarde, duas viagens, está bom demais, graças a Deus. É isso aí galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, até o próximo. Vamos juntos. Primeira parada. Parada, bater os pneus, tirar a poeira das rodas. Está esfriada nos pneus. E aí 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 E aí